E vazou o primeiro áudio de Tobey Maguire como Homem-Aranha em Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa. Será que é real? Será que não é? Esse e outros vazamentos recentes agora aqui nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia. Seja muito bem-vindo. E dá só uma olhada nos números aqui do meu canal nos últimos 28 dias, só seguindo o que esse cara aqui, o Peter Jordan, que você conhece muito bem, eu imagino, fala no curso dele Viver de YouTube. Então, se você quer saber como ter um canal de sucesso na internet, conheça o curso Viver de YouTube, o link está aqui na descrição. E bora para o vídeo então! Fala galera, vamos conversar sobre novos vazamentos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Todos eles retirados da página do Spider Fan, o mesmo que divulgou a foto e o vídeo do Andrew Garfield e que está ganhando muitos seguidores nos últimos dias aí no seu Instagram, no seu Twitter, enfim, está bombando e está trazendo vários vazamentos interessantes para a gente lá no Instagram dele. Eu estou sempre de olho lá. Estou trazendo aqui então as últimas informações dos últimos vazamentos, que, claro, podem ser reais ou não. Você sempre cola aqui nesse canal para ficar por dentro de todos os vazamentos de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa. Essa semana eu vou se te ver num 2 e vou trazer também conteúdo incrível aqui para você sobre esse filme. Já vi o final do filme, não resisti, entrei na internet, achei o final do filme, não gostei, mas a gente fala sobre isso mais para frente aí no final da semana, semana com o último episódio de What If? Então cola aqui e já vamos para o primeiro vazamento. A gente começa com uma informação muito boa de que o filme não vai atrasar. Os números de Shang-Chi, agora os números da primeira semana de Venom foram muito bons e isso está fazendo com que a Sony e a Marvel confirmem. Esse filme para 16 de dezembro aqui no Brasil, 17 de dezembro nos Estados Unidos. Então, com essa boa notícia, a gente já vai para a próxima, que é com relação ao trailer que está ficando pronto, galera. O pessoal está começando a mexer com isso, estão começando a produzir o segundo trailer, né? Ele deve chegar em meados para o final de novembro, faltando cerca aí de um mês para o lançamento do filme. E ele deve, sim, ser encerrado com a grande revelação de Andrew Garfield e Tommy Maguire juntos em tela com o Tom Holland. E a gente ter, então, finalmente a confirmação do Aranhaverso e do retorno dos dois ex-Homens-Aranhas das Telonas. Andrew e Toby, ainda falando sobre eles, vão ter 40 minutos de tela juntos, né? Cada um deles, 40 minutos de tela para eles. Ou seja, não seria uma participação pequena, eles seriam importantes dentro da trama, porém, o filme nem está pronto ainda. Então, é muito cedo dizer que esse é um vazamento concreto, real, né? Que, ah, está certo isso. Mas se for isso, perto disso, eu, sinceramente, estou bem satisfeito, né? Fala a verdade. E aí, seria até interessante que, se os dois tiverem o mesmo tempo de tela, que, realmente, né, nenhum deles tenha mais tempo que o outro. O Tom Holland vai ter mais tempo, o filme é dele, mas, entre os dois anteriores, né, nenhum vai ter mais destaque que o outro. E eu acho justo. Apesar de ser do time Tobey Maguire, eu também gosto do Andrew Garfield, mas eu acho justo. Não vai deixar nenhum fã, nenhum outro, né, com aquele rei na barriga. Ah lá, o meu Homem-Aranha é melhor, ele teve mais tempo de tela. Eu acho interessante, né, você pode ter a sua opinião diferente. Se tiver uma opinião diferente, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber o que você acha do tempo de tela. E se eles vão ter o mesmo tempo de tela, é porque eles vão ser puxados para o UCM no mesmo instante, juntos. E no mesmo instante, também, em que os vilões são puxados, que é o momento quando o Doutor Estranho erra o feitiço e todo mundo começa a vir parar dentro da linha do tempo principal do universo cinematográfico da Marvel. Talvez, né, seja a mesma coisa que acontece aí com o nosso queridíssimo Venom, né, na cena pós-crédito de Venom 2, Tempo de Carnificina. Que, cá entre nós, né, não é mais nenhum mistério para ninguém que essa cena existe, que ela está lá e que o Venom vai se encontrar com o Homem-Aranha. Se não nesse filme, num futuro próximo. E agora, a gente tem o vazamento de quem seria a pessoa que vai morrer no final do filme. Que tem essa história de que vai morrer um personagem importante no final do filme, que não seria nenhum dos Aranhas, mas que é um personagem ligado ao Tom Holland. E aí, a gente levantou várias possibilidades, né, o Happy, a MJ, o Ned, a Tia May. E agora, segundo esse vazamento, que surgiu no Reddit, quem escreveu isso foi o MyTimeToShineHello, e o SpiderFan, né, que eu citei no começo do vídeo, ele repostou isso daí. Então, se o SpiderFan tá falando, eu confio nele, tá? Claro que a gente tem que desconfiar, mas no momento eu confio, e quem morre, segundo essa informação vazada, é a Tia May. É, se o Andrew e o Toby, talvez, citem o Tia May, a morte dele, e com grandes poderes e grandes responsabilidades, talvez, para o Tom Holland, né, para o Peter do Tom Holland, seja até importante que morra a Tia May. E talvez aí que a gente tenha as lembranças do Tia May, e começou a chover lá fora, espero que não faça barulho aqui pra vocês. E começa, então, essa questão da lembrança do Tio Ben para os outros Homens-Aranhas, e talvez o Homem-Aranha do Tobey Maguire fale para o Tom Holland, né, que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E agora, o vazamento que eu trouxe vocês aqui pra esse vídeo, falando da frase, das frases, né, vazadas do Tobey Maguire dentro do filme. Também foi o Spider-Fan que vazou isso daí, só que depois ele apagou. Então, ele tinha perdido a conta dele no Instagram esse final de semana, aí ele recuperou a conta, aí ele já voltou postando isso daí. Como veio dele, eu acredito que seja verdade, mas cabe desconfiar, claro, certo? As duas frases que o Tobey Maguire diria nesse vazamento é o seguinte. No meu universo, o Octavius morreu, citando justamente o Dr. Octopus, e a outra fala é justamente com relação ao vazamento que teve recente, né, que o Tobey Maguire ia ficar surpreso que o Andrew e o Tom usam lançadores de teia. E ele fala, vocês dois usam lançadores de teia meio que surpreso, né, já que as teias dele são naturais. Então, tem essas duas frases aí que vazaram do Tobey Maguire. Em breve, Spider-Fan, por favor, né, divulgue uma foto do Tobey Maguire antes do trailer, né, porque a gente, a gente quer, a gente quer ver. Então, você que quer ver, quando sair, vai ter vídeo aqui no canal, então se inscreve aí, não perca vazamentos, trailers, informações, tudo sobre o Homem-Aranha 3 em Volta para Casa, Venom 2, que eu vou assistir essa semana, o Arif, que chega ao fim, também nessa semana, com vídeos e participações especiais, hein, já tô largando um spoiler aqui pra vocês. Tudo comigo, nesse canal Cultura Popsia, então se inscreve aí, fica comigo, mais um tempo assistindo esses vídeos que estão aqui do lado com outros vazamentos de Homem-Aranha 3 em Volta para Casa. Eu te vejo nesses vídeos ou num vídeo futuro. Um grande abraço pra você, muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau! Tchau!